Boa noite pessoal, nós estamos aqui no cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Joinville, gravando para vocês nesta noite de sábado, com muita chuva no momento. Mesmo assim resolvi vir gravar para vocês, para vocês não ficarem sem vídeo este final de semana. Como vocês podem perceber, está chovendo no momento aqui em Joinville. Eu vou gravar só um vídeo hoje, porque está muito frio aqui. Então, infelizmente, será apenas um vídeo só nesta noite de sábado, aqui em Joinville, diretamente para todos os inscritos do meu canal. Hashtag Caçadores de Cemitérios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí quem ainda não é inscrito no meu canal se inscreva deixe seu like sua curtida comente né aperte nem para receber notificações novos vídeos a ajuda a divulgar meu canal a minha tá muito frio aí e com essa chuvinha ainda um mas mesmo assim vim gravar para vocês para vocês não ficarem sem vídeo nesta noite de sábado diretamente do cemitério Nossa Senhora de Fátima para todos os seguidores no canal Hashtag caçadores de cemitério interessante é que são quase oito horas aliás são quase nove horas da noite e o pessoal não veio fechar o portão ainda interessante que geralmente ele para sete horas e fechar o portão mas hoje provavelmente com essa chuvinha eles vão atrasar o fechamento dos portões que são três portões aqui né bom então é isso aí pessoal e agora eu vou me ir embora né infelizmente essa noite ficará com apenas um vídeo mas espero que vocês gostem E aí 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 Eu vou gravar aqui um pouco para vocês da capela onde que fica e os corpos das pessoas antes de serem sepultadas né eu vou gravar para vocês ali E aí 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 a entrada, aqui a entrada principal né, para levar o corpo ali para dentro e aqui é onde que fica os familiares do falecido ali onde que fica o livro do nome das pessoas que veio no velório, ali as cadeiras, ali onde que fica o pé dos caixão né, tudo bem garnizado e aqui são os banheiros, são dois banheiros né, ali ó, e tá até aberto, e aqui o banheiro feminino e o masculino, e ali é outra portinha para entrar onde que está sendo o velório, e é isso aí pessoal, agradeço cada um dos meus inscritos, fique com Deus e um ótimo final de semana e até o próximo vídeo, valeu!